O capítulo 977 de One Piece foi um dos mais interessantes do arco de One Piece simplesmente por começar descompromissado e com diversas piadas e serviço aos fãs mostrando os chapéus de palha lutando juntos novamente. O que parecia e se encaminhava a ser um capítulo descompromissado e divertido teve uma reviravolta na sua última página. Um bombardeio de informações e cliffhangers foi jogado nas nossas cabeças. Kaido ter um filho e o mistério sobre os membros do sexteto voador foram o suficiente para apagar todo o resto desse capítulo e deixar os fãs focados nesses poucos quadros. Quem são os membros misteriosos ainda não apresentados dos Piratas das Feras? Quem é o filho de Kaido? O estrago estava feito. Os teoristas entraram em ação para tentar responder essas dúvidas e uma das teorias mais comentadas sem dúvidas é Jim, o vilão do arco do Barathe lá do East Blue poderia se encaixar em algum lugar aqui pois ele fez uma promessa a Sandy e sabemos que promessas em One Piece é algo muito sério. Quer saber se Jim vai voltar no arco de One? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari que faz um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Voltando aí com o vídeo de One Piece, teoria campeã dos fãs. Acho que a mais discutida nesse último fim de semana após o capítulo 977 é o retorno, o possível retorno de Jim dentro do arco de One. E eu trouxe alguns fatos que sim podem confirmar isso e outros fatos que talvez assustem os teoristas. Afinal, eu não vim para explicar nada, eu só vim para confundir mais. Então meu amigo, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Você que já é inscritão, mangalático aí, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir, Jim volta ou não volta dentro do arco de One. Vamos aos fatos levantados sobre o possível retorno de Jim. Primeiro de tudo, digo para vocês verem esse vídeo até o final porque vai bagunçar a mente de vocês. No capítulo 67, Jim diz que quer se encontrar com Luffy e Sandy novamente na Grand Line. Agora, isto pode não parecer tão importante, mas o fato é que Oda não faria a Jim dizer isso e nunca mais o faria se encontrar novamente com o chapéu de páreo. Como sabemos, promessas e vontades são a roda central da história de One Piece. Fato que se Oda realmente quisesse matar Jim, já o mataria ali na nossa frente e não fora das partes. E você, fã da série de longa data, sabe a regra básica desse mundo de piratas. Ninguém está morto no mundo de One Piece, a menos que eles morram diante dos nossos olhos. Curiosamente, em 2015, mais de 15 anos após a última aparição de Jim lá no East Blue, Oda nos contou o aniversário de Jim em USBS, especificamente do volume 81, e isto é estranho. Ele reviver um personagem depois de tanto tempo era algo para se guardar na mente. Uma das outras razões colocadas nas teorias como o provável retorno de Jim e One é que ele parece ser um bom candidato a entrar nas fileiras dos Piratas das Feras. Há um tema de classificações e jogos de cartas nos Piratas de Kaido, Numbers, Jack, Queen, King, Holden, Speed, e coincidentemente, há sim um jogo de cartas chamado Jim. Jim também foi mostrado para ter alguns elementos japoneses clássicos vindos diretamente do país de Wano. Primeiro, sua arma é uma escolha de um par de tonfas com bolas de ferro. As tonfas são armas principalmente associadas às artes marciais originárias das ilhas de Okinawa no Japão. Além disso, o dragão na jaqueta de Jim tem uma forma semelhante aos dragões de Kaido e Momonosuke. Dragões orientais, assim no mundo de One Piece, só estão associados ao país de Wano. O que é mais uma prova que Jim poderia ter algum tipo de relação misteriosa com esse país. Uma curiosidade também é os sapatos do líder do sexteto voador, sendo muito parecidos com o que o Jim utilizava lá no Barathe no arco do East Blue. Aliás, abro um parênteses aqui, pois tem gente achando que a espada dessa cena é do personagem ao fundo e não. Ela é do líder, galera. Nem vou falar da proporção da espada, mas se você notar, Oda destacou esse personagem com leve contorno branco para não mesclar com os outros personagens. São detalhes básicos de desenho, portanto não se confundam. Bom, temos alguns indícios aqui. Sua promessa, sua arma, os dragões em sua roupa, seus sapatos. Jim tinha 25 anos antes do time skip e agora tem 27 anos, o que significa que ele ainda não estaria no seu auge de força e está pronto para se tornar cada vez mais forte. No East Blue, ele já era chamado de demônio, o que cai muito bem aqui com os temas de Oni, que Kaido vem trazendo para o país de Wano. Seria incrível ter ele no país, sim, e lutando novamente com Sandy, sensacional, porque lá no East Blue, Jim era um pouco mais forte que Sandy naquele ponto e seria muito legal vê-los se reunindo novamente e ver o quão forte os dois se tornaram desde a última vez, desde o seu último encontro. Quem sabe depois de uma briga com Sandy, ele até mesmo ajudaria os chapéus de palha como forma de pagar sua dívida com Sandy e com Luffy, quando ele foi alimentado lá no barco do Baratia. Isto seria muito legal e mostraria como a bondade de Sandy em relação a Jim ajudou os chapéus de palha a fazer um forte aliado no futuro. Ele se encaixa totalmente dentro da equipe de Kaido. E como o Jim disse que ele vai querer ver Luffy e Sandy na Grand Line novamente, seria muito interessante de fato isto rolar agora. Mas, mas, se você acreditou em tudo até aqui e está convicto que Jim vai estar de fato em Wano, eu preciso mostrar o outro lado da história pra você. Colocar pontos que dificultam esta teoria de se concretizar. Qual será o ponto da história? Porque Jim precisa aparecer agora no país de Wano. Sua promessa é tão importante assim pra acontecer agora, durante esse ataque. Colocar Jim apenas por retenção de Sandy, onde desta vez ele venceria a Jim, não faz tanto sentido considerando tanto de informações inseridas nesse arco. O jogo de cartas chamado Jim já foi preenchido dentro dos Piratas das Feras. Kaido já tem um Jim em sua equipe e se chama Jim Rumi, que estava com Jack e Chips Head lá em Zoo. Aliás, o nome do jogo é sim Jim Rumi e não somente o nome Jim. Bom, Jim já foi cotado pra aparecer lá em Holy Cake também, talvez vocês não saibam, mas por meados de 2015 surgiu estas mesmas teorias pelo simples fato de Yoda colocar seu aniversário no SBS junto de Viola e de Leo. Jim dificilmente seria originário do país de Wano, como por exemplo ser o filho de Kaido. Se fosse, porque ele não contaria ao Don Kring sobre essa grande linhagem que ele possuía. Ele era muito leal ao seu capitão antes dos desfechos. Temos que colocar que caso ele fosse de Wano, como ele saiu de lá e voltou para o Wano sem ser pego, se não era muito mais forte que o próprio Don Kring. No capítulo 63, Don Kring disse que Jim não duraria muito mais do que uma hora por conta do veneno. Jim mesmo reafirma que talvez ele morreria dentro de duas horas. Alguns levantaram sobre a cerejeira que curou o Hilo Luke, mas com um período tão curto para o veneno matar Jim, uma viagem ao ano seria praticamente impossível para se medicar. E eu tenho que ser sincero pra vocês, mesmo eu gostando de Jim, que pra mim é um dos melhores inimigos de todo o East Blue, até mesmo de One Piece, porque o Jim ele sintetiza muito bem o que é ser um pirata no começo da série. Bom, temos um problema aqui, Oda não está mais interessado em vilões originários do East Blue. Onde está, por exemplo, Morgan, Kuro, Don Kring, Arlong? O único que sempre está por aí aparecendo em algumas páginas aleatórias é o Bug, porque ele tem uma relação muito forte com o Shanks e é de fato essencial para o fim da obra. E por mais legal que seja ter Jim novamente, quando chegamos a esse ponto da história, onde estamos, próximo do fim, não faz tanto sentido que um vilão do East Blue tentará enfrentar o novo mundo e estar em uma posição de alto escalão, sendo desafiado pelo próprio Sandy. Oda já disse que ele não gosta muito de reutilizar vilões e convenhamos que temos outros figurões que dariam muito mais hype dentro da série do que o próprio Jim. Temos Enel, Crocodile, Doflamingo e Katakuri, que são apenas alguns exemplos para ser citado. É uma coisa que de fato eu adoraria acontecendo. Ter Jim se reencontrando com os chapéus de palha faz a nossa mente fervilhar de ansiedade pelos próximos capítulos. Ao mesmo tempo que parando para analisar um pouco mais de tudo que já aconteceu dentro da série, esta volta se torna extremamente difícil de vir acontecer. Não é impossível, pois se tratando de Oda e One Piece, tudo é possível. Mas existem diversas barreiras aí para termos Jim se reencontrando com os personagens e ainda figurando um alto escalão dentro da tripulação das feras de Kaido. Eu acho que é um pouco complicado de colocarmos Jim dentro do cesteto voador ou mesmo com o possível filho de Kaido. Eu acho, na minha opinião, na minha concepção, como eu gostaria que fosse, que o filho de Kaido fosse um personagem completamente novo, jogado na nossa cara uma bomba de mistério. Enquanto os outros membros do cesteto voador fossem sim personagens já conhecidos. Quem sabe membros da Cip Zero, quem sabe Exército Revolucionário ou mesmo o próprio Jim, que seria muito legal também. Eu acho que seria uma linha bem interessante para a gente seguir, tendo o cesteto com personagens conhecidos e tendo um personagem completamente novo. Ao mesmo tempo que, realmente analisando, Jim ir para o país deu ano em tão pouco tempo, figurar um escalão tão alto assim dentro dos Piratas da Fera é um pouco difícil, né galera? Mas o que você acha? Você acha que Jim pode voltar a aparecer no país deu ano? Ele sobreviveu ao veneno do Don Krieg ou da matarei ele fora das páginas? Deixe sua opinião aqui embaixo, eu quero saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, confundido a sua mente. Se confundiu, missão completa. É isso galera, até os próximos vídeos, valeu por assistirem e fui!